olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou mostrar para vocês como tá ficando a horta de verdura e também eu vou mostrar que eu já já mostrei no outro vídeo os franguinho e vou mostrar para vocês o tanto que ele já cresceu gente tá lindos 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 também grande já vou mostrar hoje para vocês tá aí tem uma outra galinha que chocou já tem uns piquinhos coisinha mais fofa também vou mostrar agora para vocês vamos dar uma olhadinha na horta ver como tá ficando o milho que já plantamos plantamos um feijão então já vamos estamos adiantando aqui umas coisas já tá pessoal mostrar para vocês como que tá ficando aqui na chácara ok olha pessoal essa foi a magalinha que chocou olha só os fiotinhos dela que gracinha aqui ó todos os pretinhos igual a mãe ó tudo olha só olha só pessoal que lindinho esse franguinho agora eu vou mostrar para vocês os outros que já estão bem grandinho já olha só a gente o tanto que eles cresceram como tão grande olha a bagunça que eles fazem aqui porque aqui é o pé de já já de o cabra que eu mostrei no começo estava verde maduro ou tudo caiu bastante no chão e olha só olha a esperteza desses franguinhos ó olha eles vindo eles tá achando que eu tô trazendo comida para eles e é tudo botadeiras são tudo para botar ovos e cresce rápido gente olha só o tamanho que já tá mostrar aqui ó olha só eles ficam só andando de um lado para outro aqui são bastante tem 25 desse aqui gente tá tudo espalhado aqui dentro e aqui ó plantamos feijão olha só como que já está bonitinho ó e tudo tem feijão plantado e é o pé de chuchu já tá começando já tem chuchuzinho novo novo e aqui é a horta pessoal ó começamos a horta ainda tá pequena tem poucas coisas mas devagar nós vamos chegando lá né aqui tem milho plantamos um pouco de milho aqui já tá bem grandinho falta só capinar eles aqui porque tem bastante mato já crescendo tá chovendo bastante choveu bastante hoje tem um solzinho mas tá querendo chover mais tarde gente olha vamos descer aqui ver de perto aqui a horta ó tem bastante mato que tem que tirar esse mato que tem uma horta aqui de umas coisas de remédio de fazer tempero tem que aqui aqui é o chuchu olha gente o chuchu ele tá um chuchuzinho novo lá para dentro tem bastante florzinha aqui ele tá andando bastante aqui gente como que tá de florzinha aqui dentro ó tem chuchuzinho novo na pontinha olha aqui ele dá mais fracos ponta gente olha aqui e a cigarra cantando também vamos ver aqui aqui temos couve ó temos a couve chuchu aqui aqui beterraba tem uns pé de geló mas tem um bichinho que tá picando ó tô ficando o geló engraçado tá ficando todos eles olha gente não sei o que é aqui tem roupa olha tudo já na hora de colher alface olha só que alface enorme cenoura 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 misturada com cebolinha aqui tem mais couve e tem isso aqui pepino gente pezinho de pepino aqui não tem nada plantado nessa terra aqui vai plantar mais alface vai plantar mais alface aqui aqui ó tem mais pepino aqui em volta da cerca eles vão enramar aqui na cerca aqui ó olha só que aqui é a mina que vem água quer dizer água que vem da mina vem diretamente da mina nesse plano ó e esse estambor aqui gente que não dá para mostrar para vocês que ela olha como aqui tá cheio já deixa eu ver se eu tô tá cheio já vem correndo aqui no cano olha só pessoal o bichinho e o cano aí saiu terra mas olha como que fica correndo essa água ela vem diretamente da mina nesse cano e esse estambor aqui aí quando precisa jogar na horta é só pegar e jogar aqui na horta aqui desse outro lado gente tem mandioca deixa eu mostrar para vocês aqui tem mandioca tem grande tem aqui na centro na centro que a gente replantou e plantou uma carreira de quiabo aqui também já tem bastante coisinha já plantado aqui pessoal era a outra horta que tem aqui mais perto da casa pequenininho então aqui tem poucas coisas tem aqui que eu samiei ó depois quando nascer que eu vou mudar eu vou mostrar para vocês pimenta pimentão vermelho pimentão amarelo couve tem uns pés de alface também cebolinha esse coco aqui que era coco é coco verde eu coloquei vou tirar coloquei para secar porque eu uso a casca nas minhas plantas ou entro e tal como tá bonitinho estou entro e aqui pessoal é o pó de café que eu falei para vocês que eu faço o fertilizante eu ponho para secar no sol depois que eu usei o café aí eu coloco para secar deixar sequinho para depois usar aqui pessoal o outro pé do jato cabe que eu falei para vocês eu mostrei já quando estava no comecinho madurou caiu ó o tanto que caiu no chão os passarinhos derruba também aí agora ó tá dando outra remessa essa delas verde não sei se dá para vocês ver é muito alta e eu aproveitei para pendurar minhas plantinhas aqui ó ó olha só pessoal que eu fiz eu pendurei aqui alguns vasos de planta as planta já oi 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 olha oi a né oi A Maritá, como é clínico? Olha só, gente, que linda que tá essa planta aqui, ó. E eu coloquei mais um vasinho aqui, ó. Essa aqui já tinha aqui, ó. Eu mudei pra cá, já tem essa planta aqui. É a jiboia daquela folha verde lisa, escura. Olha, pessoal, tô querendo chover de novo, ó. Então, o vídeo de hoje foi esse, mostrando pra vocês mais um pouco aqui na chácara, né? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, compartilhem. Deixa o joinha no canal. E que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.